E falando dessa titularidade, o que é que o Givanildo já passou para você, já que o Romário não vai poder jogar? A gente ainda não conversou particularmente, mas o Givanildo é um tipo de treinador que trabalha todo mundo da mesma forma, entendeu? Então não precisa muito ele falar, a gente observando o tipo de estilo de jogo que ele quer, individual e coletivamente, a gente sabe o que é, o que ele quer para o melhor da equipe e eu vim trabalhando forte, a minha oportunidade chegou e eu espero dar o meu melhor. Rafael, em relação a esse momento, nós que fazemos o dia a dia, acompanhamos mais do que o pessoal da TV, a gente observa que você realiza muito bem os treinamentos, é um jogador que, na minha opinião, é um dos que mais tem potencial para ser titular. Enfim, chegou a sua oportunidade, agora é agarrar. Sim, sim, agora é agarrar, como eu falei, às vezes a gente tem que estar preparado, porque a oportunidade aparece. Eu tive a oportunidade, como eu acabei de falar, num jogo de classificação, mas esse é um jogo mais delicado, é um jogo mais importante, apesar de ter outro jogo, é um jogo em uma situação diferente, uma atmosfera diferente, uma importância maior e esse é o famoso bom jogo, para a gente entrar, dar o nosso melhor e se Deus quiser as coisas vão acontecer. Rafael, você se considera pronto, prontíssimo ou já estava passando da hora? Olha, eu, na verdade, depois que eu estreiei lá em Itapipoca, eu achei que, a partir dali em diante, eu estaria pronto para mais uma oportunidade. Ela veio, como eu falei, no jogo contra o Uniclinic, não tivemos a vitória, né? E eu espero conquistar por objetivos as minhas coisas, né? E eu estreiei, tive um empate, estreiei novamente, empatamos e agora vou em busca do próximo objetivo particular, que é a vitória, né? E eu estando em campo e coletivamente, principalmente, que é uma situação mais delicada, como eu falei, e que a gente precisa dessa vitória. Você substituiu o Romário, como é que você vê as características dele, entre as dele e as suas, as diferenças? Então, as características deles, dele e as minhas, elas, na verdade, a gente vem treinando muito e elas, quando o Givanildo escala, elas, na verdade, são uma só, entendeu? Porque o que ele quer para mim, o que ele quer que o Romário faça, ele também quer que eu faça. Tanto é que ele dá os treinos na mesma linha, né, das duas equipes, coletivo, ou seja lá qual treino, ele pede uma coisa para as duas equipes. Então, a gente já vai mentalizando nisso, só vai se preparando, né, se condicionando para quando a oportunidade chegar, como essa, né, a gente está pronto e agarrado. Mas eu entendo que essas aí são funções, né? Porque vocês são indivíduos diferentes, normalmente, uma ou outra característica difere um pouco. Eu vou dizer que é minha opinião, eu acho que você é um cara mais ofensivo do que o Romário, né? Eu acho que ele vai à frente, mas não tanto quanto você, você é mais ofensivo. Você concorda? Olha, eu concordo porque, na verdade, como eu falei, eu era um meia, né, então isso é uma coisa que já está dentro de mim, ser agudo, né. Ele também é, mas é porque eu joguei muito tempo de meia e faz alguns anos que eu estou nessa função de lateral. Gostei muito, vou dar continuidade a isso para o resto da minha carreira, né. E essa, não que ele não seja agudo também, é porque é a minha função, era a minha função, né, ser agudo. E cada um tem virtudes diferentes, ele tem as deles, eu tenho a minha, mas a gente está em pró de um objetivo só, que é a vitória e o título. Pelo que eu entendi, quando você entrar em campo, vai tentar cumprir exatamente o que o Romário vinha cumprir. É isso que o Givanildo quer de você? Sim, sim, é isso, né, é isso. O Romário vinha atuando muito bem, a equipe inteira vinha atuando muito bem, mas como eu vou substituir ele, estou falando o particular dele, né, vinha atuando muito bem. Questões de cartões e é um amigo meu também, particular, e hoje a gente veio conversando, treinamos juntos ali no trabalho de cruzamento. Vim conversando com ele como era o adversário, como eram os jogadores de beirada deles ali e estamos trocando informações em pró de um objetivo só. Obrigado por você ter esperado aqui, Rafael, quando eu disse que era o programa do Antero Neto, você disse, não, eu espero, não tem problema, vou conversar com ele. Diga aqui para ele que não foi, não é verdade? Verdade, verdade, boa noite aí, Antônio, isso é verdade aí, confere. O Antero estava só esperando, rapaz, será que ele vai falar? Eu disse, vai, disse que é com ele, vai falar. E o Antero disse que se você fizer um gol, aí ele vai gritar, está lá dentro, será que saia esse gol já no domingo? Pô, Deus queira, né, que saia esse gol. Agora que eu estou vendo que é uma ligação, não sabia? Tomara que saia esse gol, né, mas a vitória é mais importante que o meu gol. E lógico que a vitória com o meu gol é mais importante ainda e é isso que eu espero que aconteça. O que é mais importante, a vitória ou o teu gol? Fiquei confuso agora. A vitória com o meu gol é mais importante. Ô, Rafael, e essa titularidade aí? O Giovaninho já conversou contigo, é você o titular, Romário não vai poder jogar, terceiro cartão, você é o titular? Bom, eu espero que sim, né, até porque eu sou o único jogador canhoto que está ali hoje, exceto Romário, por esse cartão dele, né, e tudo indica que sim. Ainda não conversou comigo, mas como eu falei, estou pronto, né, estou à disposição para ajudar, seja lá de qual forma ou de qual função que seja, para que a gente possa ganhar. E esse objetivo do título, é claro que precisa ainda jogar duas partidas, é necessário jogar duas partidas, mesmo que será vença no domingo, ele tem que jogar outra pelo empate que aconteceu em Juazeiro. Vocês pensam mais na frente ou não tem essa aqui, pensando nessa primeira partida ainda do domingo de Páscoa, depois de pensar na outra, como é o pensamento do grupo, Rafael? Claro, eu falei isso, mas com a convicção de que a gente vai fazer um bom jogo e a gente fazendo um bom jogo, tudo soma a favor para que a gente possa ter êxito nessa partida. Mas a gente sabe da qualidade do adversário, né, fomos lá, inclusive, porque nosso objetivo é sempre fazer a pontuação máxima, como a gente fala, né, que é a vitória, mas não conseguimos ganhar lá, mas agora trouxemos, temos mais uma oportunidade agora e na atmosfera que a gente quer ali no Castelão, né, que é o clima que a gente está acostumado e espero que tudo ocorra bem, que graças de Deus a gente possa fazer o nosso melhor e as coisas acontecerem bem ao nosso favor. Você foi meia, né, hoje você é lateral esquerdo, por isso você é um lateral muito ofensivo, seria por ter sido meia? É, creio eu que sim, porque também na equipe, na última equipe que eu tinha, era um esquema diferente, né, na verdade era um 3-5-2, né, que eu era mais um ala com mais liberdade, né, por isso aí acaba você adquirindo algumas virtudes que você leva adiante para o próximo clube, foi isso que aconteceu. Eu colhi o que tinha de melhor, o que eu fiz de melhor no meu ex-clube e estou trabalhando as minhas deficiências, né, que todo atleta tem no Ceará, para que eu possa cada vez mais aperfeiçoar o meu desempenho no campo. Obrigado, Rafael. Eu estava lembrando que na vez passada a gente fez uma matéria, eu ia até jogar essa matéria no ar, mas veja bem o que aconteceu, você nem foi relacionado para aquela partida, né, aí acabou não tendo a possibilidade de eu jogar no ar, mas era uma situação que você me falou o seguinte, você era a meia e pensou o seguinte, eu vou jogar no lateral, porque havia uma lacuna, que eu diria lacuna, tinha uma possibilidade de poucos bons laterais do futebol brasileiro, tinha essa brecha, esse espaço, isso aconteceu, isso me conta como é que foi essa situação. Foi, foi como a gente havia conversado, né, faz, se eu não me engano, 3 anos que eu atuo na lateral esquerda, e ali foi a minha melhor performance que eu tive nesses anos de laterais, né, e ali que eu, como eu falei, eu pretendo seguir em frente, mas, como eu falei, foram situações diferentes. Estava num clube que eu jogava como um ala, né, não como um lateral, que era um esquema diferente, mas eu tinha, tive sempre isso dentro de mim, essa função de ser agudo. E eu espero, como eu falei, trouxe isso para cá, uma coisa particular minha, uma virtude minha, e estou trabalhando minhas deficiências, né, e para mim cada vez mais aperfeiçoar, mas tudo isso em prol do Ceará, tudo isso em prol de uma boa partida. Mas você era meia, por que você decidiu ser lateral? Então, eu decidi ser lateral, como você falou, pelos poucos laterais que tem hoje. Hoje o futebol brasileiro tem uma carência nessa posição, acho que eu na esquerda, né, mais que na direita até. E é dali que eu, devido ao tempo atrás, uma série de coisas aconteceu, o lateral machucou, enfim. Aí eu venho seguir nessa linha, gostei de atuar ali, foi até bom, e é ali que eu espero seguir minha carreira. Infelizmente, no Ceará não tem tanta carência que tem o Romário de você brigar pela posição, né? Por isso, por isso que é bom, por isso que é bom, por ter um atleta de alto rendimento, para que o que esteja jogando não acomode, não fique ali achando que está absoluto, né. É bom ter sempre alguém, como supostamente falam a Sombra, né, para que o grupo seja forte, com isso o grupo ganha energia, ganha força, porque a gente tem um grande jogo agora importante nesse final de semana.